Nesse terceiro vídeo sobre a saúde da mulher, o objetivo é discutir a síndrome dos ovários policísticos, um distúrbio endócrino que ocorre em 6 a 20% das mulheres em idade fértil, provocando o aparecimento de cistos em um ou ambos os ovários. Um cisto é um saco, uma pequena bolsa cheia de líquido, que pode ser transparente como a água, turvo ou hemorrágico se contiver sangue. A detecção dos cistos é feita por meio da ecografia. No ovário, os cistos podem ser milimétricos, como no ovário policístico, ou podem ser grandes, com vários centímetros. As causas estão relacionadas à predisposição genética, ao estresse crônico, a uma dieta pobre em nutrientes, nível inadequado de atividade física e também à resistência à insulina. Excesso de gordura corporal, excesso de hormônios androgênicos, inflamação corporal, carência de vitamina D e resistência à insulina. Dentre os sintomas, destacam-se a presença de menstruação irregular, amenorréia, que é a ausência de menstruação por mais de 3 meses, alta produção de testosterona, excesso de pelos, espinhas, oleosidade na pele ou no cabelo. Na medicina convencional, a síndrome do ovário policístico é tratada com anticoncepcionais hormonais. Dentre os efeitos colaterais do uso dos anticoncepcionais estão queda da libido, ganho de peso, aumento do risco de infertilidade, tromboses e tumores. Por esse motivo, muitas mulheres têm recorrido a meios mais naturais que possibilitam uma maior autonomia sobre o próprio corpo, como a atividade física, a meditação, a modificação na dieta, o emagrecimento, o uso de suplementos e de óleos essenciais. O excesso de insulina circulante pode diminuir a concentração da globulina transportadora de hormônios sexuais, aumentando a quantidade de hormônios circulando livremente. Há resistência à insulina com aumento de insulina no sangue, independentemente do excesso de peso, sim, porque existem muitas mulheres magras com a síndrome do ovário policístico, desempenha um papel fundamental no desenvolvimento da SOP. A hiperinsulinemia aumenta a secreção de LH pela hipófise. O LH é o hormônio luteinizante, que contribui para a baixa ovulação e diminui o SHBG, a globulina transportadora de hormônios sexuais, levando a altas concentrações de testosterona circulante e também de deídro e piandrosterona, o DHEA. E é por isso que surge o excesso de pelos, a acne, a oleosidade e a queda de cabelo. A elevação do LH contribui para a atresia dos ovários e para o espessamento da sua cápsula. Essas alterações todas vão resultar em irregularidade menstrual, infertilidade, acantose nigricans, que são manchas na pele, principalmente na nuca, nas axilas, na parte interna da coxa, na vulva e também sob as mamas. Os anticoncepcionais tratam a consequência, tratam os desequilíbrios hormonais, mas não tratam a resistência à insulina. Por isso, além da avaliação do perfil hormonal, ou seja, da quantidade de FSH, de LH, de prolactina, de androgênios, a gente também tem que fazer a avaliação metabólica do paciente. Ou seja, avaliação do perfil lipídico, da curva glicêmica, dos níveis de OMA, que são testes para avaliar a resistência à insulina, de marcadores de inflamação, como fibrinogênio, proteína C reativa, ferritina, dentre outros exames. Já que a síndrome do ovário policístico está associada com anormalidades cardiometabólicas e possivelmente com risco aumentado de doença cardiovascular. Dentre as mulheres que já têm o diagnóstico de SOP, 50% a 80% estão acima do peso e têm anormalidades metabólicas, como hipertensão, dislipidemia, resistência à insulina e intolerância à glicose. 8% a 10% já têm diabetes tipo 2 e a maioria tem diminuição do HDL e colesterol, da lipoproteína transportadora de colesterol, também chamada de colesterol bom. Para melhorar a sensibilidade à insulina, alguns médicos vão sugerir o uso da metformina, mas a gente também tem que fazer as alterações da dieta e de atividade física, já que justamente com exercícios e dieta a essa melhoria que a gente espera na sensibilidade à insulina e na redução do nível de hormônio luteinizante, o LH. Um dos suplementos que pode ser sugerido pelo nutricionista é o Cromo, que aumenta a sensibilidade dos receptores de insulina. Outro suplemento é o Inositol, que parece diminuir a testosterona, os triglicerídeos, regular a pressão arterial e melhorar a sensibilidade à insulina também. Um outro suplemento é a N-acetilcisteína ou NAC, que é derivado do aminoácido cisteína e tem uma ação antioxidante e desintoxicante no corpo, reduzindo o excesso de testosterona, melhorando os níveis de glicose, de insulina e de lipídios no plasma. Estudos mostram também que os carboidratos simples devem ser substituídos pelos carboidratos complexos de baixo índice glicêmico. Existem estudos também com dieta cetogênica, mas como dicas gerais, a gente tem que evitar açúcar, pães, massas, cereais refinados, bolos. Evitar alimentos ultraprocessados, como refrigerantes, sucos de frutas ricos em frutose. Incluir alimentos que melhoram a ação dos receptores de insulina, como cogumelos, ameixa, salsinha, nozes. Diminuir o consumo de alimentos inflamatórios. Isso varia muito de pessoa para pessoa, mas algumas pessoas se inflamam mais quando consomem laticínios, outras quando consomem frituras, outras quando consomem glúten, outras quando aumentam a ingestão de carne vermelha. Ao contrário, temos que aumentar o consumo de alimentos com propriedades anti-inflamatórias, como gengibre, canela, cravo. Alimentos ricos em ômega 3, como peixes do mar, linhaça, chia e também vegetais folhosos. Como a gente está diminuindo o consumo de carboidrato, o consumo de proteína pode ser um pouco ajustado para cima, com o consumo de até 1,5 a 2 gramas por quilo de peso por dia. Para reduzir a inflamação corporal, a gente também precisa ter um cuidado grande com o intestino. Se ele não estiver funcionando bem, nós podemos incluir na dieta alimentos fermentados ou então suplementos probióticos. Quem fuma precisa procurar um médico para que ele apoie a pessoa na eliminação do cigarro. Para a redução do estresse e da compulsão alimentar, a meditação e o yoga têm sido recomendados, assim como a atividade física em geral. Tanto a atividade física de resistência quanto a atividade física aeróbica vão melhorar a sensibilidade à insulina. Já o consumo de álcool vai piorar essa sensibilidade à insulina. Adoçantes devem ser eliminados por contribuírem com a desbiose intestinal. Eu tenho um vídeo sobre esse tema. Além de contribuírem para a compulsão alimentar e para a resistência à insulina. Outra questão importante é o sono, que também vai diminuir o estresse. E diminuindo o estresse, a gente tem um metabolismo como um todo melhorado, assim como o metabolismo insulínico. Se puder, também procure um nutricionista para que a sua dieta melhore significativamente e você tenha melhor resultado no tratamento do seu ovário policístico. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.